Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andaril e no vídeo de hoje se confere mais uma aventura de Rust, galera. Dessa vez teremos Battle Royale Brasileiro. Um dos primeiros servidores brasileiros de Battle Royale. Vamos nele. Vamos ver no que vai dar. Eu joguei no servidor gringo Battle Royale uma partida pra tentar entender o que tinha melhor nesse game, né? E acabei encontrando um jogo muito divertido. Estilo H111 Battle Royale. Você começa no mapa, ele vai diminuindo. E você tem que sobreviver, cara. Você tem que ser o primeiro, ou melhor, o último a morrer, ou o único a ficar vivo. Com um todo bom em Battle Royale, Battle Royale. E vamos nessa, cara. Vamos ver no que vai dar. Vamos em frente. E tem radiação que come a gente solta. Vamos lá. Eu tinha pego uma arma ali, mas não sou porra nenhuma. A gente começa aqui. Já vi um cara aqui que não levantou pra generalização. Tem aqui, levantou agora. Eu vou matar logo. Eu vou dar uma porrada na cabeça. O cara tá acordando, coitado. Ele vai acordar na porrada. Acho que ele não morre, não. Morre, safado. Morre, porrada. Morre, porrada. Perdendo meu tempo aqui com o cara que acabou de nascer. Ah, filha da mãe. Tudo morre, não, é? Tudo morre, não? Tudo bem. Fica aí pra trás, meu irmão. Não vou te matar, não. Pô, o cara não morre com o cara, coitado. Ficou ali. Ficou ali. É aquela história. O game, você não cai de paraquedas. Você acorda. Então, dependendo da renderização de cada player, ou melhor, dependendo do computador de cada pessoa, você consegue logar antes ou depois. Então, se você tiver um SSD no teu computador, ou uma memória muito alta, você consegue entrar mais rápido que a galera. Então, aqui, galera. Tô apertando o G. Tá vendo o mapa aqui no meu redor? Tem um pontinho amarelo que sou eu. Eu tenho que ir pro centro do mapa. Onde a treta vai rolar, cara. Vamos tentar sobreviver, meu irmão. Vamos em frente. Vamos ver se tem alguma casa aqui no mapa desenhada. Por enquanto, não tem nada. Ah, beleza, cara. Demorou pra spawnar um pouco, mas finalmente spawnou uma casa perto daqui. Vamos correr pra lá antes que algum gringo chegue. Gringo não. Brasileiro, né? A maioria é BR. Eu não sei quantos players tem por... Eu tô ouvindo tiro naquela direção da casa. É isso mesmo? Vamos, cara. Eu não sei se eu devo passar por ali. Vamos ver por trás aqui se tem algum player naquela região ali. Tem uma caixa aqui na frente. Não quero dar mole. Deixa eu agachar logo aqui e pegar o que tiver. Só tem bala e... Uma armadura bem louca e flecha. Beleza. Vamos dar uma pulo naquela casa ali. Tomara que não tenha... Já tem player ali esperando. Pula, Andarilho. Ó, passou pra lá, pra direita, cara. Já tá armado, vi ele com arma. Eu vou subir pra outra casa aqui na frente. Tomara que não tenha player. E vamos nessa, cara. Tô de armadura. Com a tocha na mão. Tanto mais tão peladão. E assim que é bom. Uma rima fodida. Pra você... Ah, uma caixa ali na frente, cara. Vamos olhar. Achei mira. Merda. É o cara ali. Farma. Corre pra cá. O cara tá indo pra aquela casa ali na frente. Maldito. Maldito, maldito, maldito. Ele vai chegar antes de mim, com certeza. Deixa eu ver. Tá indo pra lá. Vamos tentar dar um olhar nele, pela esquerda aqui. Se ele mirar pra gente, a gente já sai correndo, tá ligado? Vamos tentar chegar antes que ele, naquela casa ali. Ó, tirotei comendo solto. A porta tá aberta. Tem player. Calça. E nem em toda caixa você consegue abrir, tá ligado? Porra, só tem chapéu de minerador. Tem player aqui. Puta que pariu. Fudeu, 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 fudeu. Fudeu legal. Deixa eu correr. Pera, pera. Ele tá com arma. Calma aí, calma aí. Vou correr agora. Puta que pariu. Que tensão. Não, mata não. Ai, meu Deus. Estou sangrando que nem um porco. Corre na areia. Isso. Corre e se esconde no mato. Filha da puta. Ai, meia, se atou de novo. Ai, meu Deus do céu. Merda, merda, merda. Já sei, vou entrar no mato aqui. Vou esconder. Não pode ser muito bom não, mas vou tentar. Ó. Será que ele tá me vendo aqui, cara? Puta que pariu. Cara. Ó, tem o tiro comendo solto. É outro player. É outro player atirando nele. E a areia tá diminuindo. Eu tenho que correr pra lá, cara. Tô com 13 life. Tem que correr pra frente. Acho que já temos o suficiente de fugir agora. Vamos. Qualquer tiro eu morro, cara. Qualquer tiro eu vou morrer. Que merda, cara. Que perrengue total. Achei duas caixas e nenhuma arma até agora. Bom, enfim, cara. Paciência. Vamos correndo por aqui. Afastado deles. E vamos... Pra aquela casa lá da ponta. Na tentativa de achar alguma arma. Embora nos atrase um pouco. Vamos ver se a gente encontre alguma coisa lá pra frente, cara. Porque ali eu vi que eu já dividi o espaço com três players. Vamos em frente. E a área já diminuiu. Pelo que parece. Tá diminuindo e a radioatividade vai chegar aqui. Então, faltam 20 de quatro players. A gente tem que correr, cara. Não pode dar mole. Passar ali rapidinho. Ver se tem alguma coisa que sobeu pra gente. E vamos embora. A casa já foi aberta. Não, é uma coisa boa. Não imagino que tem alguém esperando aqui. Alguma precaução. Ó, tem player morto aqui, cara. Não imagino que tem alguém lá em cima. Não imagino. Espero que não tenha ninguém aqui esperando. Ó, tudo bem. Bom, não tem mais nada. Pô, tá de brincadeira. Ah, uma pistola. Revolver. Pelo menos um revólver. Ele tá com munição. Zero de munição. Cacete. Não tem bala? Não tem bala pro revólver. Cacete, cara. Pelo menos assusta. Não assusta? Fala sério, galera. Assusta um pouco, não assusta? Diz que sim. Por favor. Vamos correr. Botar a pistola na mão. Revolver na mão. Que pelo menos algum cara de longe ver que eu tenho arma. Tem que seguir pro círculo azul. Vambora. Ah, tem uma caixa aqui na frente, cara. Vamos torcer pra que tenha munição do meu revólver ou uma arma. Pô, finalmente, cara. Duas armas. Vamos lá. Essa aqui tem quatro balas. Eu tinha munição pra ela? Tinha munição pra ela. E essa aqui... Coitado. Essa aqui tem alguma coisa? Tem munição agora pra ela. Maravilha. Tamo com munição, galera. Essa aqui é uma arma muito estranha. Mas tudo bem. Vamos lá. A radiação já tá chegando na minha região. Eu tenho que meter o pé, cara. Vai, rápido. Pega uma arma. Pega. Isso, colete. Vai, 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 vai. Pega o colete. Alguma arma aqui? Não. Então corre. Corre, nariz. Senão tu vai morrer. Corre. Corre, meu irmão. Corre, meu irmão. Corre daqui, cara. Vai, 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 vai. A radiação tá pegando pesado agora, hein. Vai, 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 vai. Corre, nariz. Pra tu não morrer aqui, cara. Tô sem nada pra curar minha vida. Eu tô basicamente me ferrando na radiação aqui. Tem que correr pra aquele círculo ali redondo. Será que eu consigo chegar vivo lá? Merda! Vai, cara. Corre. Não morre assim, não, meu irmão. Não morre assim, não, cara. Você consegue. Vai, nariz. Vai, nariz. 23 de vida. Nossa, eu tô morrendo. Cacete, cara. Nossa, eu tô muito longe. Acho que eu vou morrer. Não, não morra assim, cara. Não, não morra assim, cara. Não, não morra assim. 8, 7, 5, 4, 3. Não! Mais uma partida de Battle Royale. Vamos tentar chegar na final, galera. Vou tentar ganhar dessa vez. Chongou Qiyi. China No. 1. China. Já começamos a achar uma caixa. vai arma, por favor. Achamos uma massa e uma picareta de gelo. Vamos em frente. Atravessar o mapa pra tentar chegar nas casas ali na frente antes da galera. A porta ali tá fechada, não tá? Tá, tá fechada. Vamos correndo, galera. Isso aqui bate, hein? Isso aqui bate bem. Pelo menos agora se alguém chegar e me bater, chegar e invadir, como da outra vez eu tenho alguma coisa pra bater de frente. Tem um cara vindo lá atrás, correndo. Espero que não tenha arma. Tentar me armar antes dele. Abre. Uma arma. Pelo menos uma arma. Show. Isso. Isso. Beleza. Tem uma bala? Tudo bem. E essa aqui? Uma espingarda. Ó, o cara tá ali. O cara tá ali. Bota a cara, irmão. Bota a cara. Olá. Foi só uma, cara. Desculpa. Seu chapéu maneiro. Ele tinha R15? É isso mesmo? Que delícia, hein, cara? Você tinha uma automática. Que delícia, cara. E você tava me seguindo esse tempo todo, né? Seu safado. Beleza. Aqui já foi o book que deu no cara. Aqui já deu. Vamos em frente, galera. Vamos em frente. Já chegamos no exame do cara. Tem um airdrop ali na frente. Eu tenho a impressão que o airdrop que dropa as coisas boas. Bala de Thompson. Show de bola. Temos agora mais 20 balinhas pra trocar com os caras. Vamos em frente. Vamos ali pras outras casas. Vai, Andaril. Não dá mole aqui na água, não, né, irmão? Abaixa. E levanta. É uma alta ação, praticamente, isso. Vamos em frente, cara. Vamos subindo pras casas ali da frente. Porque quando a radiação chega, vocês viram como morriu da outra vez, né? A radiação chega fudendo. Até o talo. Delícia, cara. Tem gente que gosta, mas eu não quero morrer pela radiação até o talo. Bom, beleza, cara. Chegamos na região da casa. A casa tá ali embaixo. Vamos olhar aqui de cima. A vantagem de cima. Tem uma caixa aqui. Vamos olhar nela primeiro. Antes de entrar naquela casa. Mais munição. E caixa verde. Vamos ali pra frente. Eu tenho que limpar esse inventário aqui. Tem muita coisa que eu não preciso. Ó, tem um cara ali. Tem um cara ali. Tem um cara ali. Ele me viu. Acho que ele me viu. Calma. Ai, caralho. Filha da puta. Pula. Ai, filha da mãe. Eu tô correndo pro lugar errado. Eu tô correndo pro lugar errado. Sorte que ele é ruim de viro. Ru de tiro. Ru de mira. Ru de mira. Sobe, Darilho. Sobe, sobe, sobe. Não morre sangrando, cara. Não morre sangrando, meu irmão. Isso. Vou correr pra cá. Isso. Não morre sangrando, pelo amor de Deus. Aí ele vai lá pra cima. Filha da... Acertei um tiro nele. Ele ali. Calma. Filha da mãe. Ele tá me vendo. Calma, deixa eu carregar. Aqui eu não tenho defesa se ele me atirar. Eu não vejo ele daqui. Vocês veem daqui, galera? Bom, enfim, a gente tem que avançar, cara. Já tá caindo a área de radiação. O cara tá ali em cima. Você já tem um tiro nele. Um tiro em mim e um tiro em você, filha da mãe. Ficamos iguais agora, hein? Olha, a radiação já tá chegando. A radiação é um bicho aqui, cara. Ele viu que eu tô aqui atrás. Ele pode estar marcando ali em cima. Airdrop caindo na região. Eu tô exposto pra caralho aqui embaixo. Mas eu quero chegar naquela casa ali antes daquele puto. Vamos, 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 vamos. Tem uma casa ali na frente, cara. Ele já tá indo naquela direção também. Se eu fosse ele e pensasse, porra, onde que eu vou agora? Eu iria nessa casa que tá mais perto. Então, provavelmente a gente vai ter um bom encontro aqui na frente. Por favor, vida. Vida. Porra, é mais fuzil, cara. Só isso que tem aqui. Tudo bem. Não vou reclamar. Não vou nem pegar outro. Quero pegar munição. Tem player ali? A player ali? A player ali? Ai, caralho. Pula. Calma aí. Tá ali, né? Tá ali, meu irmão. Tô te vendo. Tô te vendo, meu irmão. Tô te vendo ali dentro. Tô te vendo ali. Tu quer atirar em mim? Eu tô vendo. Errou o tiro. Tem cara aqui. Tem cara aqui. O cara tava lá, meu irmão. Fechou sangrando, filha da puta. Vai, meu irmão. Vai, meu irmão. Onde que eu vou agora? Eu vou correr pra aquelas pedras. Calma. A radiação tá me fudendo, cara. A radiação tá me fudendo, cara. Porra, vou morrer pra radiação. Não acredito de novo. E tem player ali se fudendo também. Caralho, tomei tiro. Tô na merda. Opa, tô tomando tiro. Tiro atrás, tiro atrás. Fudeu, galera. A radiação tá me pegando. Mas eu vou levar um. Eu vou levar um. Toma, seus filhos da puta. Morre também. É, você ali, meu irmão. Tô tirando ali. Fica aí se fudendo. Eu tô me fudendo também, cara. Porra, o que que eu tô fazendo? Corre, corre. Isso aqui é uma putaria louca. Se eu tomar um tiro, eu tô fudido. Se eu tomar um tiro, eu vou morrer. Cara, essa radiação não dá... Não é bom, cara. Não é bom. Foda-se. Ah, merda. Mas eu levei um, pelo menos. Chegamos perto, cara. Não sei nem que posição que eu fiquei. Fiquei em quinto lugar. Bom, pelo menos a gente não ficou entre os últimos, né? Tudo bem, cara. Mas vamos tentar de novo fazer uma partida melhor, cara. Bom, vambora, galera. Começou a partida, hein? Vamos correr pra aquela casa ali atrás? Vamos ser rápido. E ligeiro. Vai, 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 vai. Eu vi que tinha um player lá na frente, cara. Será que ele teve a mesma ideia que eu? Tomara que não. Então eu vou ser obrigado a matar ele com minhas próprias mãos. Ou melhor, minha própria tocha. É isso aí. Já tá armado. Ai, meu Deus. Ei, meu irmão. Vamos fazer uma trégua aqui, cara. Você da casa aí, cara. Quer fazer uma trégua? Provavelmente não. Você tá me ouvindo, cara? Você da casa aí. Quer fazer uma trégua, meu irmão? Ok. Bom dia pra você também. Tá me ouvindo aí, cara? Tá me ouvindo aí, cara? Da casa aí perto... Cara, eu tenho nada aqui, cara. Eu posso entrar e ficar contigo. Eu tenho nada aqui, cara. Posso entrar e... Pera aí. Posso ouvir minha voz. Posso ficar contigo aí, cara? Ou tu vai matar? Posso entrar? Tô entrando, hein, meu irmão. Não tem nada, cara. Aqui, ó. Pode entrar, irmão. Pode entrar. Porra nenhuma. Não tem nada, cara. Aqui, ó. Caralho, que beleza, meu irmão. Tô contigo aqui. Porra, não tem nada aqui de arma. Não tem nada nessa porra. Tu tem alguma coisa aí? Nada. Alguma coisa aí? Tá fraco aqui, Lec. Só tô com um revolverzinho. Então vambora. Vambora daqui. Vambora daqui. Vambora daqui. Vamo junto. Vim, equipe. Vamo, equipe. Como é que é o seu nome, cara? Por aqui. Como? Como? Vitor. Vitor, chega aí, Vitor. Vamo por aqui, cara. Não quero mais morrer pra radiação. Cansei disso. Deixa eu ver aqui na frente sem player, cara. Calma aí. A princípio tá livre, hein, cara. Vamo fazer igual aquele... Já viu aquele filme... Como é que é o nome daquele filme de Segunda Guerra Mundial? Que o cara vai um com uma arma, outro sem arma. Aí quando o cara morre, eu pego a arma do outro. Vamo fazer esse esquema, hein. Você vai com a arma, eu vou com a coragem. Ah, Deus. Demorando. Queria ir no air drop? Eu tô só com o revólver, mano. Não, nem vale a pena, cara. Acho que não vale... Quer dizer... Melhor ir naquela casa ali na frente... Tentar achar a arma, alguma coisa assim. E aí, hiper drop. A não ser que... A não ser que caia na nossa cabeça. Não vai cair, não. É, não vai cair muito. Apesar que ele tá caindo mais pro meio, né, Alex? É, mas vamo naquela casa ali, meu irmão. Tomara que não tenha... Opa. Vamo nela, vamo nela, vamo nela. Vamo nem falar com o cara aqui pra não chamar atenção. O cara tá ali. Deixa ele na frente. Eu vou por trás. Ali, ali. Onde, onde? Ai, meu Deus do céu! Ah! Filha da puta! Morre, safado! Morre, safado! Tu vai morrer agora, cara. Eu vou te matar com minha mente, olha. Vem! Ah, meu Deus! Meu amigo matou! Matou meu amigo! Não, maldito! Quer ser meu amigo, cara? Quer ser meu amigo, velho? Tu vai matar? Não tem arma nenhuma. Ó. É o que, cara? Chega aí! Mata não, mata não. Puta, vai matar. Deixa ele ir embora. Não confio, não confio. Desculpa, cara. Não confio. Ele pode querer muito bem matar. Matou o camarada. Ah, tem uma caixa com arma aqui. Vai, vai, vai. Vamo ver se a gente achou alguma coisa aqui. Ah, que maravilha! Doze? Vem. Topei uma holossite na doze. Vamo pegar esse cara. Tá mirando em mim. Tá mirando em mim? Tá, ele tá atirando em mim. Tô correndo que nem um maníaco. Vou pra cima do mapa, cara. Tô com uma doze, só com quatro palas. Tem um cara ali, ó. Tá mirando, ó. Tá mirando. Ele quer me ver passando. Filha da mãe. Ele falou, vamos ser amiguinho! Duvido. Ó, tem uma caixa ali na frente. Ele tá me vendo? Pior que não esteja me vendo. Que não quero morrer agora, sim. Tô pelado. Com bota e uma máscara. O que vocês acham, cara? Tô com estilo... Aqueles caras que... De fetiche sexual. Que bizarro. Vou botar doze na mão. Vamo em frente, cara. Já vou correr pro meio direto. Antes de chegar a qualquer marcação de espaço, cara. Eu não quero morrer pra radiação. Já vou chegar... Chegando. Bom, chegamos no complexo industrial. Ou melhor, complexo tretal. Vamo pra cima. Ai, cara! Desculpa, meu irmão. Você chegou me assustando, cara. Tive que te matar. Não, eleve o pessoal. Meu Deus do céu. Aposto que ele tivesse com uma arma, ele matava, né? Ele não falou nada. Mas tudo bem. Aqui não é pra falar mesmo, né? Eu que insisto em falar com as caras. Porque eu acho... Divertido. E sempre bom fazer... Um amigo. Vamos ver se tem uma coisa aqui. Beleza. Revolver. Tamo na zona segura, mas a gente não pode parar por aqui. A gente não pode estar satisfeito em ficar aqui. A gente tem que continuar avançando. Vai, vai, vai. Vamos ver se a gente acha alguma caixa aqui. Tem uma caixa ali na frente. Duas caixas, na verdade. Algum player por aqui. Nenhum sinal. A princípio. E essa escada, cara. Eu não sei pra que serve ela, mas tudo bem. Ainda. Eu sei que escada serve. Eu não sei pra que escada serve, tá ligado? Só não sei por que teria uma escada no Battle Royale. Tu consegue encaixar nos lugares? Talvez. Talvez sim. Seria interessante ter um veículo também. Faltam 20 players. Estou chegando perto do globo da morte. Opa, tiro. Errou tiro. Ele errou tiro. Está tentando acertar onde eu vou. Errou. Todos os tiros. Maldito. Errou, maldito. Errou, maldito. Agora você quer morrer, né, cara? Agora você quer morrer, não quer? Fala pra mim que você quer morrer. Pra mim. Fala pra mim. Você quer tomar um tiro na cabeça? Tomou um. Tomou um. Cara, eu não estou com a holossite nela. Por quê? Bota. Pronto. Agora sim. Bota a cabecinha, meu irmão. Bota. Bota. Tem que olhar pra trás. O cara está ali, ó. O cara está em algum lugar ali, ó. Ó, sabia. Ó. Maldito. Calma. Safado, tem um recolhe boa, safado. Mais um. Setei dois e morreu. Morreu, safado. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos. Lute, lute, lute. O que ele tem de bom aqui? Agora que não tem outro cara. Ai, caralho. Nossa Senhora. Volta, Narilho. Volta que é treta, meu irmão. Volta que é treta. Puta que pariu. Rifle. Bolt rifle. Cacete. Mas valeu, cara. Battle Royale é muito divertido. Você morre às vezes sem saber da onde você tomou tiro. Por exemplo, agora. Eu podia imaginar. Talvez ele tivesse acompanhado. Ou era outro player. Não sei. Mas é bem legal, cara. Muito divertido. Recomendo a todos que procurem os servidores oficiais do Battle Royale agora. Que está disponibilizado na lista dos servidores. Você encontra lá. Tem vários no top de cheio jogador. O cara que matou pegando o loot. Eu consigo falar com ele? Valeu, meu irmão. Alô, alô. Não consigo. Então é isso, galera. Se está gostando da série do Rust, deixa o teu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal para estar sempre me acompanhando os vídeos, meus irmãos. Muito obrigado pela parte de ação, cara. Vocês são foda. Fiquem bem e um forte abraço. Ai, estou tomando tiro. Entra para o mercado. Entra para o mercado. O tiro vem daquela montanha ali. Ei, hello. Você fala? Dá um tiro na cabeça dele, cara. Pronto, é isso mesmo. Um tiro. Primeiro cara que tu mata na vida, né, cara? Gostou, né? É. Vamos só... Porra, são dois carros, é isso mesmo? O cara para lutear o corpo do outro. Enquanto isso, eu vou pegar o carro dele. Será que eu consigo? Vamos, 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 vamos. Roube o carro. Goodbye, motherfucker. Hahaha. Ai.